Qual foi a pergunta, Dário? Porque me ligaram aqui, acho que vão ligar de novo, mas então, diga aí qual foi a pergunta. A primeira foi de Elmar, querendo saber sobre o calendário de implantação dos maniveiros. Já existe um calendário? Como é que está essa fase de implantação? Gente, então, a gente está ainda na formação, porque essa formação, inclusive, é para vocês ajudarem a escolher os maniveiros. Então, não dá para a gente dizer agora porque vai depender de cada região. Vocês sabem que tem regiões que chovem no final do ano, tem regiões que chovem no meio do ano. E aí, a gente precisa primeiro definir em cada região os maniveiros. Aí, eu não sei se... Eu não sei se Geile, na parte dela aí, ela vai falar sobre a questão do plantio, do período. Geile, vai ter essa parte? Então, a gente vai... Na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre essas implantações e as oportunidades que a gente tem com essas. A gente tem algumas questões. Nós implantamos, por exemplo, aqui no extremo sul, todos os maniveiros sem irrigação. João Pedro, você fala de Eunápolis, é isso? Primeiro, a Leomar perguntou do período, né? Do período de plantio. É, do período, porque... E depois foi que João Pedro falou da irrigação. Sim, Leomar, diga. No nosso caso, a área sem implantada vai ser na escola Família Agrícola, de Irará. E aí, o nosso calendário agrícola, começa a partir de março, teoricamente, ali, né? Dia 19, com São José. Mas o pessoal começa a plantar ali abril, a partir de abril, alguns maio, né? E aí eu estou fazendo a pergunta, porque dentro do planejamento da escola, quando teve a visita lá, na época, vai ter uma área que vai precisar ser trabalhada. Uma área que vai precisar ser estocada, passar do trator, tudo isso, né? Então, aí por isso que eu estou... Uma parte da área está limpa, está toda arada e tal. Mas a outra, eu creio, quase duas tarefas. Pô, uma tarefa vai ter que fazer, vai ter que trabalhar ainda. Já para se antecipar e ver se, nesse sentido, vai ter uma ajuda de custo por parte do programa, né? Com o trator, com o maquinário, com o pessoal de campo, fazer destoco, a limpeza da área, essas coisas. Então, essa resposta... Oh, desculpa, Gilles. Essa resposta do custo, a gente não vai poder te responder agora, porque tosato é quem está articulando isso com a CAI. Eu não sei tudo que está em uso. Aí eu não vou poder te responder isso agora. Mas eu posso... Eu sei que estava articulando o kit de irrigação, mas aí toda essa estrutura, eu teria que conversar com ele. Está certo? Está certo. Você está falando alguma coisa? Acho que uma das questões que eu ia colocar é que está previsto na próxima segunda-feira essa questão da conversa com o tosato, que talvez muitas dessas informações que a gente está aqui buscando nesse momento ele reatraga na segunda-feira que vem. Entendi. Só um pouco, Eleonma, de um pouco da experiência que a gente está aqui no extremo sul na elaboração dos projetos para 2022, o Estado está entrando com o kit de irrigação, as mudas e os insumos. e análise de solos. O preparo do solo seria a parceria com as prefeituras e com os parceiros locais. No nosso caso aqui, não sei se vai ser o mesmo formato que vai ser para todos os territórios, mas no nosso caso aqui, o preparo do solo ficou por conta dos parceiros locais ou da prefeitura. Certo. Ô, Jaylin, em relação ao plantio, outra questão, é possível deixar entre uma quadra e outra? Porque a gente, lá na escola, a gente cultiva deixando entre uma quadra e outra sempre três metros. É para a questão de manejo do mato, né? A gente usa o mato também como uma forma de controlar ali, de fazer controle natural de insetos, etc. Se nesse projeto do Reniv, é possível a gente trabalhar dentro desse sistema de parcelas, considerando ali dois metros entre uma e outra ou três metros? Sim, é possível, é ideal. Hoje a gente vai falar sobre essas questões um pouco aqui. e se a gente puder colocar uma cerca-viva separando essa área do maniveiro de outras áreas também é interessante o processo. Então, eu posso colocar... Aqui a gente fez umas áreas que a gente utilizou o capim de corte, o capim na pie, separando uma área da outra. E quando a gente vai começar o processo novo, a gente utiliza aquele material ali como matéria orgânica também para a área. Cretura tudo, começa tudo de novo, quando vai crescendo, o capim vem fechando novamente, fazendo essa cerca-viva. Então, vai depender de como você pode estar trabalhando na sua área ou de outros formatos também. A gente hoje vai discutir um pouco sobre isso, adubação verde, rotação de cultura, a gente entra nessa discussão agora de que estratos culturais a gente vai estar trabalhando nesse processo todo. E aí, eu fiquei muito contente quando você trouxe que é uma escola família agrícola, é muito bom quando a gente está com os jovens envolvidos nesse processo. E eu acho que é um pouco mais seguro até quando a gente pensa em trabalhar só com as associações. a associação hoje fazer esse processo em grupo me preocupa porque foi onde a gente teve as maiores dificuldades. Você tem a associação que vai muito bem e tem a associação que tem dificuldade. O pessoal, na hora de vir para os tratos culturais, a implantação não. Todo mundo está ali querendo ver muda, querendo ver essa novidade, essa tecnologia, o apoio inicial é tranquilo. Agora, na hora dos tratos culturais ainda começa a complicar. Então, você tem que ficar bem amarradinho para que a gente não tenha dificuldade e, de fato, esse processo alcança o resultado esperado. Hoje a gente vai falar de espaçamento, a gente vai falar... Eu trouxe algumas análises de solo que alguns de vocês me enviaram para a gente discutir um pouquinho mais até retomando um pouco da última aula para que a gente faça aqui até uma discussão maior sobre isso. Trouxe análises bem diferentes para poder a gente analisar pontos bem diferentes delas. Trouxe assim cinco, seis pontos para a gente fazer uma discussão maior. e aí depois a gente entra nessa parte dos espaçamentos porque tem um espaçamento mais específico para a maniveira porque eu preciso que ela cresça o mais reto possível. Então, a gente adensa um pouquinho mais do que o normal com relação às áreas de plantio que os agricultores estão acostumados e a gente vai tratar um pouco desse assunto aqui. Marcia, obrigado, gente. Mas a gente vai começar, né, gente, porque já são 16h10, então a gente já deu aqueles minutinhos de tolerância e João Pedro perguntou sobre a questão da irrigação se poderia ser sem irrigação, né? Eu queria só confirmar que o João Pedro é o Nápoles, é isso? É, João Pedro, seria o Nápoles? Não sei se você está falando, não está te ouvindo, não, o seu microfone. É em Nápoles, né? Ô, João Pedro, eu quero conversar contigo depois, no particular, para a gente conversar sobre essa região aí que tem algumas variedades que são muito interessantes para a gente testar aí, quem sabe a gente consiga fazer um trabalho mais próximo e junto com vocês. Ô, Dário, inicia aí a aula, por favor, Dário. Vou atender de novo a ligação que eu estou com uma questão aqui para reduzir. Tranquilo, tranquilo. porque, na verdade, as informações são dentro do conteúdo já, acho que esse bate-papo inicial é muito importante até para fazer essa conexão do que a gente está tratando aqui de conteúdo com as nossas expectativas e a nossa realidade lá de campo. É bom que cada um traga essas informações e essas expectativas, não é, Gê? Então, assim, a gente já passa de imediato, dando uma boa tarde a todas e todos que já chegaram e esperamos que a gente possa aqui ficar até as 18 horas aqui fazendo esse bate-papo de maneira muito produtiva aí junto com o Jaylen e, pelo visto, a gente já vê que a turma está com muita expectativa já de dar início, mas, por enquanto, a gente vai aqui captando aí essas informações e das experiências desenvolvidas já para o projeto Reniva e, sobretudo, com a experiência e a competência de Gêlen e, juntamente com o Tosato, nas aulas seguintes, nos momentos seguintes, a gente vai dar essas orientações mais específicas sobre o momento de implantação e as condições que a parceria vai oferecer. Então, a gente já passa assim de imediato para a Gêlen e deseja um bom encontro e vamos estar juntos aqui nessa tarde, final de tarde. Obrigada, Dário. Acho que a gente tem pessoas que estão com vontade já de botar a mão na massa, isso é muito bom. A gente tem um primeiro exercício para fazer da aula passada. Eu vou perguntar para vocês quem conseguiu dar uma olhada na tabela lá da biofábrica e verificar as variedades. Eu acho que é um exercício importante de a gente estar fazendo junto com a análise de solo. São dois pontos que vocês podem avançar bem já no processo, até para que a gente tenha nos momentos de plantão de tirar dúvidas, a gente traga elementos específicos dos maniveiros que vocês vão de fato estar implantando e vai ser uma informação importante para o Tosato, para a equipe da Bahia até que está coordenando esse processo saber essas variedades para que seja demandado para a biofábrica verifique disponibilidade e essa informação que a Leomar trouxe aí ao calendário como é que a gente vai fazer isso até em função de ter material disponível ou não. A gente demanda agora para março dá tempo de estar pronta aquela variedade. Então, é importante a gente fazer essa análise baseado naquele material que a gente deixou na aula passada. Se vocês não fizeram ainda, por favor, façam. É importante que vocês analisem esse processo. Pode trazer para a gente estar discutindo juntos. Vai ser um prazer estar contribuindo com essas escolhas de variedade junto com vocês baseado naquelas informações da Embrapa e da Biofábrica porque cada maniveiro e cada território é diferente. Não é uma recomendação única, não é uma variedade que a gente pode recomendar para todo o território. Às vezes você muda 20, 30 quilômetros e já é uma variedade diferente que vai se adaptar melhor àquele local. O maniveiro vai ser para quê? Vai ser para a mesa? Vai ser para a farinha? Vai ser para a fécula? Vai ser para a alimentação animal? Qual é, de fato, o objetivo do trabalho nesse território? Então, essas informações aí são importantes nessa construção do processo, tá? Então, a gente precisa estar pensando em quem vai ser o maniveiro sim e eu quero convidar inclusive vocês a convidar pessoas a gente vai estar fazendo uma live amanhã à noite às 20 horas sobre maniveiro uma nova profissão na cadeia produtiva da mandioca e a gente convida vocês e os agricultores que vocês já identificam com potencial maniveiros para estarem participando desse encontro com a gente. Eu vou deixar o link também aqui no chat para vocês para que essa comunicação e esse convite possa ser feito para os agricultores. E vamos começar logo analisando, vendo as análises de solo aqui do que vocês encaminharam só conseguir virar aqui a projeção para a gente começar essa parte aqui que vai dar uma boa discussão e vai ser importante que vocês participem dela comigo. É importante que quem trouxe, quem encaminhou a análise também se inscreva se quiser se colocar, trazer esse processo aqui para a gente estar discutindo, é importante para que essa discussão seja mais rica e a gente vai aprender em conjunto. Eu trago um pouco da experiência que a gente vem tendo, mas também vocês, como também são profissionais da área, podem também estar contribuindo para que essa discussão fique mais rica. Então, aqui, a primeira análise do solo é da região de Vanderlei e aí eu identifiquei cinco pontos principais para a gente estar analisando quando a gente está pegando as análises iniciais, principalmente quando a gente está falando de mandioca e daqueles pontos que a gente trouxe na aula passada. Então, peguei aqui, 0.1 pH, 6.89. Aí eu vou olhar o alumínio, ele cai com zero. Então, nesse caso aqui, eu já não necessito de fazer calagem. Como é que está a matéria orgânica? Está ali 3.5. Essa interpretação aqui, baseada nesse laboratório, ele falou a matéria orgânica entre 1,5 e 3. Eu tenho trabalhado um pouco mais, entre 3 e 5. Então, está 3,5. Ainda pode melhorar um pouco, mas não é um ponto tão crítico. Mas aqui, nesse caso, de toda essa análise, a gente tem um ponto que é crítico aí, que é fósforo. O fósforo, ele está aqui 8,1. É um teor de fósforo que é acima da média, porque, novamente, a gente encontrou até 3. Mas é uma área que eu preciso ainda de mais fósforo. Então, dessa análise toda aqui, a recomendação prioritária é fósforo na função. Saturação de base, 75. Para mandioca, eu preciso de quê? Acima de 60. Então, está dentro da necessidade da cultura da mandioca. Então, é uma análise que eu trouxe a linha como análise padrão para a gente começar a olhar as outras análises. O que é que vem depois dessa aí para que a gente veja como essa análise aqui é uma análise muito boa. É um solo com uma situação, uma configuração para a mandioca muito boa. Aí, vamos para uma segunda aqui. Vamos lá. PH 5,34. Então, já está aí bem abaixo de 5,5. A gente falou para a mandioca ali ele está entre 5,5 e 7,5, mas entre 5,5 e 7 seria ideal. Aí, olha alumínio. Ele tem 0,4 de alumínio. Já começa a ligar o sinal de alerta. Então, nesse caso, eu avalio. Eu entro com uma calagem ou uma rochagem, mas é um sinal já de alerta aqui porque eu já tenho uma condição não tão favorável para a mandioca. Vou para a matéria orgânica. Já está abaixo de 3, 2,7. Então, é necessário estar entrando um pouco mais também de trabalho para aumentar o nível de matéria orgânica no solo. Fósforo. Já está abaixo do que a gente viu no passado, 6,8. E a saturação de base está 50,23. Está abaixo da recomendação para a mandioca que é 60. Então, é uma situação, uma configuração de solo que precisa ser melhorado e o programa de nutrição vai ser bem melhor porque o primeiro estava com a condição muito favorável. O primeiro tinha uma condição que eu entrando com o fósforo eu consigo ter uma boa produtividade. Mas aqui não. Aqui eu preciso já montar um programa com uma condição melhor e eu posso corrigir também muitos processos também do ponto de vista da análise e da dublação foliar. Quando a gente está falando de mandioca e quando a gente tem lá o amarelão da mandioca na região tem uma frequência de aparecimento de amarelão eu tenho que olhar o manganês e muitas vezes ali 30 quilos de manganês por hectare consegue resolver aí o problema do amarelão. mas eu tenho que conhecer um pouco da área. Essa área já teve a presença de amarelão já apresentou deficiência de manganês pode ser uma das questões que a gente vai precisar avaliar. Então esse solo aqui precisa de um programa de nutrição. O outro solo eu preciso entrar com fósforo de fundação e posso fazer uma adubação foliar para potencializar o resultado da produtividade. O que mais que a gente tem aqui? Vamos para o terceiro. Solo de 5,69 então o pH aqui ele já está acima de 5,5 tem alumínio? Não. Então não necessita de escalagem de novo. Se eu tiver a possibilidade de fazer rochagem eu posso fazer. Mas do ponto de vista de matéria orgânica esse aqui é o mais pobre então a condição de matéria orgânica aqui é pior. Então o que é que eu vou fazer para estar aumentando o teor de matéria orgânica nele? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para aumentar a matéria orgânica nesse solo? Aí vamos para fósforo pior de todos 5,9 e a saturação de base também está abaixo de 60. Então o que é que eu posso fazer para melhorar a saturação de base e ampliar fósforo e matéria orgânica? Então os outros três pontos aí que precisam estar trabalhando dentro desse programa de nutrição do solo e planta. Qual vai ser a fonte de fósforo que vai ser utilizada? Eu vou trabalhar uma fonte de fósforo de liberação rápida de liberação lenta como é que vai ser feito esse trabalho? Como é que vai ser feito esse processo? Então são esses pontos que a gente precisa começar a discutir para verificar como é que vai ser trabalhado. Vai ser com apoio do Estado? O Estado vai fornecer os insumos? Que tipo de insumo vai ser? Ou não? Vai ser com os parceiros locais ou produtor? Pode falar, Elion. Bom dia, desculpa eu te interromper para não perder o fio da merda. Me veio uma dúvida aqui. Nesse caso, eu sei que a gente vai estar fazendo essa adubação para a maniva. Ok. A gente está com um pH de 5,6... quase 5,7. Se fosse trabalhar esse solo com esse pH para a raiz, seria interessante fazer uma aplicação de calcário? Ou não? Não. 5,5 eu já não recomendo a calagem. Vai embora. Já vai de ver. Agora, quando eu estou com o solo na faixa de 5 de pH eu tenho que olhar o alumínio. Nesse caso, o alumínio está zero. Está zero. Quando o alumínio está zero eu já elimino a calagem. Certo. Então, é outra dúvida. Pode falar. Outra dúvida, no caso, para a gente ver essa questão da recomendação, porque qual você indica eu quero dizer assim o seguinte. A gente tem o manual da Bahia, do Estado de Solo da Bahia, que é de 89, se eu não me engano. Qual que é a gente tem mais atualizado para a mandioca? A gente tem esse material na Embrapa destinado para o semiárido, tem o material destinado para a zona da mata. Qual que você indicaria para a gente? Tem dois materiais que eu tenho utilizado. Esse aqui é um. Eu vou botar até o... Depois do link dele para vocês. Tem esse material aqui que tem uma recomendação, um sistema de produção bem interessante. E a gente tem utilizado também a quinta aproximação de Minas Gerais. Esse são os dois materiais que a gente tem utilizado mais para fazer esses ajustes de recomendação de adubação. Mas o pH está na faixa de 5, eu analiso. 5,5, sem alumínio, não uso mais a calagem. Eu posso fazer a rochagem já em cima dele. e se eu tiver na faixa de 5 e eu não tiver alumínio, eu não entro com calagem, mesmo que ele esteja abaixo de 5,5. Normalmente, a gente tem feito isso e tem dado bons resultados e aí entra com a rochagem. Acima de 6, se eu tiver possibilidade de rochagem, bem. Se não, também não é necessário. Já dá para a gente trabalhar sem esse processo. Quando eu tenho a necessidade de aplicação da calagem, eu preciso trabalhar, eu preparo o solo com mais antecedência, porque precisa incorporar o calcário e o tempo de reação dele. Então, você falou março. Aqui, minha qualidade de plantio é março. Se precisa destocar, se precisa de fazer calagem, é necessário que eu comece o preparo de solo logo no início de janeiro para dar tempo esse processo acontecer dentro dos prazos adequados aí para que março, abril, consiga fazer o plantio com qualidade e tendo esse programa aí em contato. mas olhar sempre também esses cinco pontos aqui são cinco pontos prioritários para a gente pensar quando a gente fala de mandioca. E de todas as análises que eu olhei, eu olhei todas que vocês enviaram. Eu trouxe aqui dez, mas de todas que vocês enviaram, todas precisam de fósforo. Nem todas precisam de calagem, mas todas precisam de fósforo. E é uma questão meio que padrão no nosso caso. O extremo sul também é a mesma coisa. Todas as análises, a gente já analisou 80 análises aqui. das 80 análises, algumas não precisam de calagem, mas todas precisam de fósforo. Então, fósforo eu não recomendo a partir de quanto? A partir de 15 ppm ou miligrama para o decimitocúrbio. Se eu tiver fósforo abaixo de 15, eu tenho que entrar com fósforo. Tá? Aqui, um outro análise, um outro laboratório. Deixa ele rapidinho. Fósforo abaixo de quanto? Perdão. De 15. De 15... Piligrama para o decimitocúrbio. Piligrama para o decimitocúrbio. Abaixo de 15, eu entro com fósforo. Esse aqui é um outro laboratório, outro município. A gente vai lá, PH 6,4. Tem alumínio? Não tem. Então, aqui eu já tiro também a possibilidade de estar entrando com a calagem. A saturação está lá, 68. Para a mandioca, 60. Então, só que esse laboratório aqui, essa análise aqui, já veio sem matéria orgânica. É um outro ponto que é importante a gente estar analisando dentro do processo de construção da fertilidade solo. Então, é importante que na hora que vai fazer a solicitação da análise do solo, faça essa solicitação com matéria orgânica. Aí, a gente tem aqui 1 miligrama por decimitocúrbio de fósforo. Está muito baixo. A gente estava olhando os outros lá, a gente tinha um teor de fósforo maior. Esse aqui é o mais baixo que a gente tem. Cálcio. O teor de cálcio ideal é acima de 4. De magnésio, acima de 1. Então, a gente está com cálcio e magnésio também baixo. Então, apesar de a gente não precisar de calcário e fazer a calagem, eu tenho cálcio e magnésio aqui embaixo. Então, eu posso colocar um pouco de calcário no plantio como fonte de cálcio e magnésio, mas não como fazendo a calagem para redução do pH. e também o potássio está baixo. Então, eu posso trabalhar uma dosagem maior de potássio. Quando a gente está produzindo maniva, a gente precisa de um teor de nitrogênio também um pouco maior do que para a produção de raiz. Falei para vocês, produção de raiz, a gente precisa de mais potássio do que de nitrogênio. Quando eu vou para a produção de maniva, eu preciso de um pouquinho mais de nitrogênio do que quando eu vou para a produção de raiz, porque eu quero essa parte aérea, essa melhor desenvolvida. Então, a parte aérea com maior vigor, então eu entro com um pouco mais de nitrogênio nesse processo também. Esse aqui é um outro análise de solo, que aqui eu também não recomendaria fazer a calagem. Eu estou com um pH de 5.34, mas eu não tenho alumínio. Então, se eu não tenho alumínio, eu já seguro também, não vou entrar com a calagem. Posso entrar com uma rochagem aqui. Na faixa de 5, se eu puder fazer rochagem, beleza, acima de 5 também posso fazer rochagem. Baixei de 5 para 4, aí eu entro com a calagem. Mas também eu vou olhando o pH e olhando o alumínio. Sem alumínio, é importante eu estar avaliando se há ou não necessidade de fazer uma calagem. Fósforo aqui também, 4.53. Já é um pouco mais, mas ainda está abaixo de 15 e a gente precisa entrar com o fósforo. nesse caso desse laboratório aqui, ele fala textura, então, um solo arenoso. Quanto mais matéria orgânica eu conseguir ter, no caso dele, melhor. 52 de saturação de base, isso é 60. Então, eu posso estar trabalhando um pouco também do ponto de vista de saturação para melhorar um pouco essa realidade aqui. Se eu aumentar a matéria orgânica, fizer um trabalho consorciado, a gente vai falar um pouco ali na frente, trazer mais consórcio, trazer rotação de cultura, adubação verde, naturalmente, essa saturação aqui vai ser equilibrada e a gente não precisaria fazer nenhum tipo de alteração aqui. Mas vamos olhar mais alguns solos aqui. Também aqui, olha, adição do desidério. pH aqui já é de 4. Mas olha o alumínio. Alumínio de 11. Aqui não tem jeito, tem que entrar com calagem. por mais que o fósforo aqui esteja 4.92, esteja melhor do que no solo passado, a condição aqui, pH, alumínio, saturação de base é a pior do que a gente viu até agora. É um solo extremamente arenoso, é um solo com a saturação que está de 7.32, está muito baixo. pH de 4 e alumínio de 11. Não tem jeito, tem que entrar com calagem. são realidades que vai depender de cada área para a gente poder trabalhar. Olha a outra área aqui, 4.53 de pH, 4.12 de alumínio e 23.32 de saturação de base. Tem que entrar com calagem também. Nesse caso, a gente tem uma condição de matéria orgânica melhor e de fósforo também melhor. Eu não precisaria de entrar com T.O. de fósforo tão mais alto, já está próximo ali dos 15. Então 15 para a mandioca eu já estou com uma condição melhor. Então ali está 10. Então uma dosagem de fósforo nesse caso pode ser um pouco menor, mas a calagem não tem jeito, tem que ser feita. Outra realidade aqui, que já é essa pé azul, recôncavo mais. Então eu tenho o quê? pH 5.7, 5.6. Tem alumínio? Não. Então já tira a calagem do processo. Tem fósforo de 10 e de 6. 10 ali diz, era 20, 20 a 40 que eu estou com 6. Então tem uma condição de fósforo um pouco melhor do que aqui na minha região, mas tem que entrar com fósforo também. Matéria orgânica está baixa, 1.7, 1.4. Eu preciso trabalhar a matéria orgânica para elevar essa matéria orgânica aí para pelo menos 3. E 3 a 5 seria o ideal. E a saturação de base nesse caso aqui está baixa também, 31.6. Então é como a gente consegue montar um programa para que a gente consiga melhorar essa condição de saturação de base. Para a calagem não seria necessário pelo pH e pelo alumínio, mas eu tenho a saturação aqui baixa. Se eu trabalhar aqui com adubação verde, com rotação de cultura e com adição de matéria orgânica, eu consigo corrigir sem precisar entrar com um processo de calagem. E aqui está o convite para vocês para convidar os agricultores e vocês também estão convidados a participar com a gente amanhã dessa live Maniveiro Nova Profissão na Cadeia da Mandioca. Ok? Dúvidas, perguntas dessa parte aqui? Vamos amadurecer essa parte das análises de solo aqui para a gente poder ficar com o máximo de dúvida possível de vocês aqui dentro desse processo de identificação do que fazer e como montar esse programa. Pode falar. Dalmar, a pergunta é na hora que você encontre uma análise de solo como essa que se mostrou anterior, onde o pH já está 6.8, já está próximo de 7 e você está com baixo cálcio. Se você entrar com calcário, você não tem problema com a mobilização do pós-coo? Mas a dosagem de calcário que você vai entrar é baixa. Sim, mas o pH muito alto se ele subir. Sim, o pH estando alto, o ideal é que eu não faça entrada com calcário e sim com pó de roxa. Ele vai fornecer o cálcio, mas ele não vai ter esse efeito de redução de pH para que a gente chegue mais próximo da neutralidade do 7 ou passar do 7. Então, nesse caso, não entraria com calcário, entraria com pó de roxa. Só um caso extremo. A gente está trabalhando com pH abaixo de 6, mas se a gente pegar já uma condição de 7.2, já uma coisa mais básica, como é que a gente iria reagir com esse solo? A gente iria ter que fazer? A gente pegou pH de 8 aqui, Aluna. Pegou de 8 aí com poxa. O que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar com uma adubação mais sintética, mais sal para poder a gente reduzir o pH e aí acompanhar. Então, entrar com o NPK mesmo para ele reagir e acidificar um pouco e a gente tentar ver para manter o equilíbrio. E aí, nesse caso, nem rochagem nem calagem. Segurar, entrar realmente só com um sintético para baixar um pouco do pH. Ok. Mais alguém? Você recomenda qual o pó de rocha? Qual é a fonte que você tem buscado que é sortido o melhor efeito e qual granulometria? A gente tem trabalhado com o Ipirá Fértil, a terra de Ipirá, e ele em pó. Obrigado. O resultado aqui é muito bom. Os agricultores falam, aquele pózinho que vocês dão para a gente, a gente chama de pózinho, pózinho tem dado um resultado bom. Essa mandioca toda produzida com esse pózinho tem dado um resultado muito bom essa terra de Ipirá. A gente tem conversado inclusive com o Estado aqui, passamos o contato do pessoal da terra de Ipirá, temos sugerido que seja trabalhado a base da terra de Ipirá. Eu não sei como vai ficar o formato aqui, não, temos que esperar depois passar as informações para vocês. Mais alguém? Não, então vamos trocar aqui, puxar o nosso passamento e outro tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente estava fazendo ali uma análise de solos da região de vocês para que a gente trouxesse um pouco como é que está a realidade dos solos em outros territórios. O nosso território aqui tem tido uma condição, mas não é a condição que está na maioria dos solos. Eu tenho visto inclusive que as análises de solos de vocês têm resultados até melhores do que os nossos aqui, o que é muito bom, mas a gente vai precisar pensar nessa composição nesse programa de nutrição de solo e planta para cada uma dessas áreas e para cada análise que vai ser feita. Eu sei que tem análises que vieram aqui que foi de análise de outras culturas, não é análise para mandioca, não é análise das áreas onde os maniveiros, a maioria, não é onde vai ser implantado, então vai ter um momento para frente aí também para ser feito esse exercício. Então tem o processo de escolha das variedades, faz parte do planejamento da implantação de vocês, escolha da variedade, análise do solo, definição do agricultor para poder saber onde fazer análise do solo e definição do programa de nutrição para que depois possa ser planejada a implantação. E para isso, dando continuidade a esses temas que a gente tem discutido, a gente vai falar hoje de espaciamento e tratos culturais. Esses são dois temas importantes para a gente estar tratando hoje. Dentro dessa lógica que a gente vai falando dos cinco elementos da produtividade, a gente já falamos de três elementos e hoje a gente vai agrupar e falar de dois e são importantes para a gente compor todo esse processo que vai ser feito. Para maniveiro, a gente tem utilizado um espaçamento que é um espaçamento para fortalecer esse processo de crescimento mais na parte aérea, a gente adensa um pouco esse trabalho e a gente tenta buscar, de certa forma, uniformidade dentro desse trabalho, associando consórcios de rotação de culturas também. Esse é o processo ideal para a gente estar trabalhando, mas a gente tem que analisar também que os agricultores, eles têm a questão cultural deles, eles têm também as crenças deles, as práticas que eles têm dentro e vai precisar negociar com eles esse processo e essa implantação para que esses componentes aqui também estejam previstos dentro dessa possibilidade de espaçamento que a gente vai estar tratando. Então, o primeiro espaçamento que a gente trouxe é esse aqui, 1 por 80. Nesse espaçamento a gente chega a 12.500 plantas e esse aqui é o espaçamento para maniveiro. Esse é o indicado pelo programa Reniva para maniveiro, 12.500 plantas. Então, a gente encontra produtores trabalhando 1 por 1, 90 por 90, 80 por 80. Na grande maioria é 1 por 1 e tem áreas que não tem nem espaçamento definido. Eles vão plantando lá no olho e vai indo, não tem essa uniformidade no plantio. Mas como vai ser feito o plantio com muda, é importante que vocês estejam atentos a esse espaçamento mínimo. Gênero, eu posso fazer um pouco mais de adensado? Pode, mas esse aqui seria o espaçamento mínimo. A gente precisa passar de 10 mil plantas para que a gente provoque o adensamento e essa planta cresça a mais ereta possível. E cada variedade tem um comportamento diferente. A gente tem variedade que ela esgalha mais, a gente tem variedade que é mais lineira. E para que a gente tenha manivas acima de 1 metro por planta, quanto mais adensado a gente puder trabalhar, mais a gente vai favorecer esse processo. Então, olhar e ver esse espaçamento mínimo para o maniveiro. E outro espaçamento que a gente tem? 5,70. Então, dá 14 mil 185 plantas. Eu posso estar utilizando esse espaçamento para o maniveiro também. Esse é um outro tipo de espaçamento, mas aqui a gente vai ter que negociar a quantidade de mudas que vai ser disponibilizado para cada maniveiro. A gente tem indicado que no maniveiro tenha pelo menos o mínimo 12.500 plantas. Mas a gente se tiver disponibilidade de material de muda, a gente pode trabalhar com 14.285 plantas dentro do espaçamento 1,70. Tem outro espaçamento que tem sido recomendado para produção de raiz. Nesse caso aqui é 1,60. Então, dá 16.666 plantas. Então, nesse caso aqui já não é um espaçamento que tem sido trabalhado para o maniveiro, mas tem sido trabalhado para produção de raiz. Para quando eu quero aumentar a produtividade sobre o ajuste do espaçamento, esse aqui é o espaçamento mais recomendado para ser trabalhado. Já foram feitos várias pesquisas, vários testes e esse espaçamento aqui tem dado um excelente resultado. E para a gente gosta de testar e gosta de fazer diferente, eu estou testando esse espaçamento aqui agora por super adensado, 65 por 60 com acima de 25 mil plantas. E é esse espaçamento aqui que a gente está buscando chegar a 100 toneladas por hectare. tem produtor que não vai aceitar fazer isso, tem produtor que vai dizer, não, não vou fazer um plantio desse jeito não, porque vai ser uma produção menor por planta, eu vou ter plantas com menos peso, só que a gente tem um volume 15 mil plantas a mais do que o espaçamento convencional, e no total a gente ganha o resultado, a gente quer ganhar, ter um resultado por área, não por planta, então a gente está testando esse 5 por 60, acima de 25 mil plantas para ser trabalhado, então é uma questão que a gente traz para também compartilhar com vocês. O espaçamento, a gente pode trabalhar fileira simples, então a gente trouxe alguns espaçamentos ali para vocês, os normais que têm sido trabalhados aqui, 1 por 1, 90 por 90 e 1 por 60, e a gente tem também fileira dupla, quanto mais a gente puder trabalhar fileira dupla, melhor, 2 por 60 por 60, a gente já trabalhou 1,5 por 60 por 60, 1,5 por 70 por 70, a gente já fez várias composições de fileira dupla com resultados também muito importantes, e o mais importante de tudo é que a gente consiga ter uniformidade na área, a área precisa estar uniforme, tem produtores que isso dá uma discussão com produtora longa, não replanta a área, não vou replantar porque não acompanha, não recupera, de fato não recupera se eu plantar maniva 30 dias depois da outra, mas se eu plantar por muda, eu consigo ter um acompanhamento, ela consegue acompanhar, então o que a gente pode fazer? Falhou, eu já começo a plantar o repantiu, com a maniva vai haver o atraso e ele não acompanha de fato, e aí a gente trabalha para alcançar essa uniformidade que a gente tem falo para vocês aqui, tem áreas que precisam ser trabalhadas nessa questão da uniformidade, tem áreas muito falhadas, tem áreas que não estão implantadas de forma adequada, e isso vai comprometer a produtividade que a gente vem trabalhando para que a gente possa estar aumentando, e nesse caso a gente consegue com esse trabalho de plantio de maniva e muda produzida pelo produtor para a correção desse processo, e a gente viu ali a questão de vários espaçamentos que podem ser utilizados para a produção de raiz e do espaçamento indicado para a gente trabalhar ali para os maniveiros. Gili? Oi. Para a gente utilizar a parte aérea para a alimentação animal, então esse espaçamento de 65 para 60 seria mais interessante? Para a alimentação animal, a gente tem utilizado o espaçamento ainda mais adensado. A gente tem trabalhado 50 por 30, então é super mega adensado, a gente tem que trabalhar 50 mil plantas por hectare, e aí é 50 entre a rua, entre as fileiras, e entre plantas 25, 30. Ok, ok. Tem pessoas que estão falando assim, Gili, vamos faltar 30, alguns agricultores chegaram, vamos faltar 30 porque eu consigo passar a enxada para limpar na primeira capina. Quando eu consigo fazer a implantação dela e logo que ela brota eu consigo fazer uma aplicação de matéria orgânica, eu posso trabalhar com 25 e não tem problema nenhum. Ou então você vai ter que calibrar a enxada ali para esse espaçamento, mas ele tem que ser super adensado, não é nem o adensado para produção de raiz, você tem que aumentar pelo menos 50 mil plantas. E aí trabalha com dois cortes ou corte único nesse caso? O que você recomendaria? A gente já trabalhou com quatro cortes, depende da região. Vamos lá trabalhar esse ponto que você trouxe que eu acho que é bem interessante. Quando a gente faz o plantio de mandioca para fazer silagem na parte aérea, ele é específico o plantio para isso, o que a gente faz? Você faz ele com 50 mil plantas e você espera ele fazer de quatro a cinco meses para dar o primeiro corte. E aí você acompanha o calendário de chuva. Se a sua região permitir ou se você fizer ele irrigado, se for irrigado, você pode fazer corte com 60 dias. Senão você tem que acompanhar o calendário de chuva e está acompanhando para você fazer o corte num período que vai chover. Ou começou a chover você fazer o corte para que a brotação possa voltar. E aí você consegue fazer de três a quatro cortes nesse intervalo e aí no quarto corte você faz a colheita e replanta a área. Joia. Bom? Ok. Aí eu cortaria a cada 90 dias. Ok. Aí vai depender. Para cada região você pode trabalhar dois, três cortes, quatro cortes, depende da região da disponibilidade de chuva. Joia. Obrigado, Diego. Rotação de cultura também é uma coisa que é importante a gente fazer e quando a gente está com a agricultura familiar a gente precisa fazer um esforço ainda maior para que essa rotação de cultura aconteça porque as áreas são pequenas. O agricultor não tem tempo de ficar com a área parada. Então se ele não tem tempo de ficar com a área parada mais importante ainda é que a gente trabalhe com fileira dupla para que eu consiga ter a entrelinha para fazer rotação de cultura. E no próximo cultivo eu faço essa virada onde eu fiz a adubação verde, onde eu fiz o consórcio eu coloco a mandioca eu entro com essa adubação para que a gente consiga mesmo em pequenas áreas promover a rotação de cultura. E é importante para que a gente mantenha a sustentabilidade do solo, mantenha a matéria orgânica, favoreça a microbiota, então tem uma série de benefícios que a gente precisa trabalhar aqui do ponto de vista da rotação de cultura. Então o que é que eu tenho aí de benefício? Eu tenho segurança alimentar, dá para me plantar o feijão, o milho, o amendoim dentro do sistema, favoreço a biota do solo, eu reduzo a perda de fertilidade e reduzo os efeitos também de erosão e compactação do solo. Se o solo tem compactação, entra com o andu, o feijão o andu, andu em algumas regiões, ele é uma leguminosa que favorece o processo de arejar o solo e áreas de compactação, a gente tem utilizado com um resultado muito positivo. A rotação de cultura também vai explorar camadas diferentes do solo, então onde tem nutriente, ela vai trazer esse nutriente para a superfície, vai estar ajudando a ciclar esse nutriente de onde ele está, se ele está ali em 40, 50, 60 centímetros, a depender da espécie que eu estou utilizando nesse processo, ele vai conseguir fazer essa ciclagem de nutriente, fixação biológica de nitrogênio, então usar bastante leguminosa nesse processo, quanto mais leguminosa eu puder utilizar melhor, aumenta a biodiversidade e reduz a incidência de pragas e doenças, porque o ambiente vai estar mais equilibrado, vai estar mais biodiverso, então isso vai facilitar e favorecer o trabalho que a gente vai estar fazendo com a sustentabilidade do sistema. Aqui é um sistema de rotação direta, então eu tiro a mandioca, planto o feijão, o feijão eu coloco o milho e o milho eu volto para a mandioca. Esse é um sistema aqui muito básico, mas é um sistema que dá para a gente começar a pensar em rotação de culturas que já favorecem aí o sistema. Em outro sistema de rotação, eu pego a área e divido a área em quatro e uma das áreas da área eu faço adubação verde, aí planto a mandioca na sequência e essas áreas aqui, esse tipo de rotação aqui, ele é muito interessante quando eu estou trabalhando com variedade de mesa, porque eu preciso ter variedade de mesa plantada em períodos diferentes para que eu esteja colhendo o ano todo, para que eu tenha um processo de escalonamento de colheita. E aí eu consigo fazer muito bem esse trabalho aqui, dois, três meses de intervalo entre o plantio para manter o escalonamento e dá para fazer essa rotação de culturas com adubação verde, mantendo a sustentabilidade do sistema. aqui, aqui um outro formato, a gente está aí com uma entrelinha um pouco maior de 1,2 ali, a entrelinha da mandioca de 0,8 para 0,8 e a gente consegue fazer 12.500 plantas, mantendo também um sistema com rotação de culturas, tendo essa faixa de adubação verde entre as linhas da mandioca. Então, são processos que a gente precisa incorporar com os agricultores. É fácil fazer isso? Não é, a gente sabe que não é. Tem agricultores que vão aceitar que vão ser agricultores mais abertos, mais inovadores, mas tem agricultores que vão só adotar um tipo de sistema desse por ver outro fazer e já ver o resultado do outro. Então, é importante que a gente consiga estar montando processos como esse dentro da nossa jornada de assistência técnica e levando para fazer de campo, levando para fazer reflexões. No dia de fazer roçar esse material, é importante que você leve um equipamento, nesse caso, a gente usa um microdorador, leva os agricultores para participarem, discutir com eles a importância, os ganhos de fazer um processo como esse, para que a gente comece a colocar essas inovações, comece a colocar essas práticas dentro do que é necessário a ser trabalhado com os agricultores, uma vez que a gente sabe que não é essa a realidade que a gente encontra no campo e é uma realidade que a gente precisa trabalhar para mudar, porque a gente quer ter sustentabilidade nos solos e sustentabilidade na atividade da mandioca com lucratividade. Então, é um outro formato a ser trabalhado. E outras possibilidades a gente tem, dá para fazer vários desenhos, dá para fazer vários formatos isso aqui e é importante que a gente analise produtor por produtor possibilidades que estão para cada território, para cada área, o que é melhor estar fazendo, mas é necessário que a gente pense do ponto de vista de melhoria da fertilidade de solo, melhoria da condição para que essa mandioca possa se expressar do ponto de vista de produtividade a cada novo ciclo. Como é que eu incremento essa matéria orgânica? A gente olhou ali algumas análises de solo e tem solos que precisam de muita matéria orgânica. Tem solos que estão em uma condição um pouco melhor, mas tem vários solos que precisam trabalhar. E para cada tipo de solo, para cada implantação, pode ser uma alternativa diferente. Esse caso aqui, a gente fez as faixas de adubação com capim. Capim e milho. Então, é o capim muito tombado que foi plantado e esse capim, a cada 60 dias, ele é tombado para a melhoria dessa área. Então, eu posso acamar esse capim tanto na própria linha onde eu estou cortando, como eu posso trazer ele para colocar na linha da mandioca. Colocar camando, fazendo a matéria orgânica dessa área para que a gente consiga melhorar essa condição de incremento de matéria orgânica e diminuição da capim. Quando a gente começa a trabalhar esse processo, esse sistema, a gente tira uma das atividades mais penosas da mandioca cultura que é a capina. A capina mecânica é doloroso. Quando eu vejo os agricultores fazendo aquela capina mecânica, dói no coração. A gente precisa conseguir convencê-los a fazer um manejo diferenciado, um manejo que aumente matéria orgânica, que diminua esse crescimento do mato e favoreça a microbiota do solo. Quando esse processo começa a ser implementado, os agricultores começam a entender, começam a fazer reflexões sobre os ganhos que um sistema desse traz e isso faz com que a implementação comece a acontecer. Não vou dizer para vocês que é fácil, não são todos os agricultores que adotam, mas a gente começa um processo e a adoção vai acontecendo ao longo do tempo. Quanto mais resultado aparece, quanto mais a gente consegue avaliar uma área dessa, qual foi a produtividade, qual foi os custos removidos, o que é que reduziu de custo, o que é que teve de incremento. Acompanhe a análise do solo no início, acompanhe a análise do solo no final, como é que foi essa mudança baseada no manejo que foi feito, faz conta. Muitas vezes tem agricultor que só vai ser convencido pela economia que ele vai ter. Então, tem agricultor que vai ser convencido pelo processo de sustentabilidade, tem outro que vai ser convencido pelo bolso, que economizou, diminuiu capina, diminuiu a hidratas culturais e aí, para cada tipo de agricultor vai ser um ponto que vai ajudar nesse convencimento e a gente precisa construir áreas como essa para que elas sejam salas de aula, para que elas possam estar sendo trabalhadas como áreas educativas para que a gente consiga avançar com a melhoria do manejo na maniocultura. Se a gente precisa, se a gente quer fazer aumento de produtividade, essas ações, elas são muito importantes para que a gente vire o jogo hoje que a gente tem do ponto de vista de produtividade e do ponto de vista de conservação e manejo de solo. aqui, essa área tem 12.345 plantas de mandioca e mesmo assim a gente tem as faixas de produção de matéria orgânica. Se eu tenho condição de fazer só o consórcio, eu vou para o consórcio, se eu tenho condição de fazer faixa com plantio de capim e de milho, eu vou fazer. Esse milho não é para colher espiga, apesar de estar espiga aí, foi só para ilustrar o pé do milho, a gente planta para rodar e acamar realmente com produção de matéria orgânica para a área. Aqui, nossa equipe em campo, triturando o material, no caso que a foto à esquerda tem triturando o material para colocar nas áreas, do outro lado está já a equipe com a maniva pronta para colocar na plantadeira, plantadeira de duas unhas, tem plantadeira que você entra com a maniva já cortada de 20 centímetros, tem plantadeira que você entra com ela a haste e ela já vai cortando também, já vai fazendo o plantio. Então, a depender do que a gente tem de material, a depender do que a gente tem de tecnologia, a gente pode estar utilizando para baixar os custos de produção, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar na sustentabilidade do processo. Vou usar trator, como é que está o pneu do trator? Ele está calibrado? Eu preciso olhar alguns pontos para que eu diminua o processo de compactação e se os pneus são calibrados, a gente já diminui um pouco essa pressão que vai estar acontecendo. aí nessas áreas. Então, se eu puder fazer plantio direto, não precisar ficar revolvendo os solos também, já tem o ganho e eu vou aumentando esse nível de matéria orgânica na área também. Consórcios. O que é que a gente tem aqui para mostrar para vocês de consórcio que já foi feito com mandioca? Nesse caso aqui é o feijão calpi. Ele foi plantado na entrelinha da mandioca, tem uma faixa maior de feijão calpi e aí tem a mandioca e eucalipto para que a gente possa estar fazendo o incremento de nitrogênio atmosférico. Então, diminui a dose de nitrogênio sintético e entra aí com o nitrogênio atmosférico baseado no consórcio com feijão calpite. Aqui a gente tem um outro consórcio aqui também com capim, com arroz. Então, são possibilidades que a gente está trabalhando e as faixas vai variar do espaçamento e da realidade que se tem para estar trabalhando e do que o agricultor disponibiliza ou ele está ali interessado em estar vendo e experimentar na área dele. Essa aqui é uma área que a gente plantou na comunidade de Taitinga em Alcobaça. Então, aqui está o Elis à esquerda, na área ela estava bem menor e do outro lado está a Bruna, aqui também meu colega, já na área com um desenvolvimento bem maior. Então, você tem a mandioca e a fileira dupla e você já tem um milho quase em ponto de colheita e essa área deu um resultado super positivo, foi uma área que a gente montou, que a gente está falando para vocês daqueles desenhos lá, a gente tem feito em campo, tem discutido com os agricultores e a gente faz avaliação completa, avaliação de produtividade e avaliação econômica para que também a gente possa mostrar para eles que é possível fazer esse trabalho e melhorar a própria fertilidade do solo. E vocês estão vendo aí que é um solo completamente arenoso, é quase areia e a gente tem aí produtividade acima de 40 toneladas de mandioca por hectare. Um outro trabalho que a gente fez também muito interessante foi esse que a gente chama de Pima, é produção integrada madeira alimenta, o Pima, ele é plantado a mandioca na entrelinha do plantio comercial de eucalipto. Então, a empresa plantou eucalipto, quando ela faz o replantio do eucalipto, ela libera a área para que a gente entre plantando a mandioca e a gente já vem ali logo depois plantando essa mandioca. fizemos nesse trabalho fileira simples, fileira dupla, fileira tripla de mandioca, fileira dupla deu o melhor resultado e a gente faz a saia de eucalipto para que possa entrar luminosidade para a mandioca até 12 meses. Fizemos também avaliação de quatro tipos de mandioca dentro desse sistema e as mandiocas mais precoces deram um resultado bem melhor. Então, a gente tem variedade de São Pedro, por exemplo, com nove meses está pronta e a gente tem variedade que estão de 18 meses. Então, nesses sistemas aqui a gente consegue estar colocando variedades com um pouco mais precoce para que seja um resultado melhor, mais rápido e a gente também está tendo a mandioca para estar colocando nas unidades de produção de beneficiamento. Então, é uma outra forma de a gente estar trabalhando dentro do sistema de agrofloresta. Nesse caso, quando foi plantado inicialmente, não foi plantado só mandioca, foi plantado mandioca, milho, feijão e amendoim. feijão e amendoim colhe logo nos primeiros meses e a mandioca foi retirada em algumas áreas com nove e outras áreas com doze meses. O máximo que a gente levou com a mandioca dentro das áreas de eucalipto foi de doze meses. Mas deu um resultado muito bacana. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo desse sistema, os agricultores dando depoimento e é interessante que eles falam a gente trabalha na sombra e deu uma produtividade maior até do que a mandioca solteira e ela também se beneficia da adubação que é feita na eucalipto. Então, é um sistema que teve uma relação ganha-ganha de uma forma super positiva para o trabalho. A gente vai agora avançar para os tratos culturais. Vamos lá. Mandioca, os primeiros 120 dias são os dias críticos da mandioca. São os primeiros quatro meses aí é onde a gente tem que ter a maior atenção. E os primeiros 30 dias a maior necessidade hídrica da mandioca. E aí a gente vai passar aqui agora ponto a ponto o que a gente tem de tratos culturais para estar fazendo. Na aula passada eu mostrei para vocês a planilha. A planilha vai estar disponível para vocês também para colocar lá a data de plantio e a data que emergiu e ela vai calcular todos os tratos culturais aqui baseados em todos esses tempos que a gente vai estar apresentando para vocês. Então, o que é que eu preciso fazer no pré-plantio? É o que a gente precisa pensar agora para que a gente possa implantar o nosso maniveiro. Quem é esse agricultor para poder fazer análise do solo? O preparo do solo? A escolha da variedade? O material de plantio nesse caso aqui vai ser a muda da mandioca mas precisa dos insumos e precisa da mão de obra e essa mão de obra precisa ter atenção do técnico no dia da implantação. É importante que o técnico esteja lá junto com o agricultor para implantar. É uma muda. Esse agricultor provavelmente ele não plantou de muda ainda e mesmo que ele plantou de muda é importante ter o técnico ali junto. Se nunca plantou de muda a mandioca tem que ter o técnico junto plantando com ele. É importante que a gente faça a adubação fosfatada de fundação mas não deixar que o fósforo entre em contato com a muda ou entre em contato com a maniba. ela precisa ter esse cuidado na aplicação do fósforo. Tem muito agricultor que nunca usou fósforo. Então é importante estar ali acompanhando e dando essas orientações fazendo junto com eles para que eles aprendam e possam fazer no restante da área. A escolha da variedade a gente já falou para vocês da necessidade que vocês vão precisar estar trabalhando e aí os demais itens que são muito importantes. Na área de solo a gente já começou aqui preparo de solo que vai precisar de estocar a área e vai precisar agradear se a área tinha capinha antes que vai precisar fazer vai precisar fazer dois tombos vai precisar de que intervalo de tempo nesse preparo de solo para que consiga fazer aí um trabalho adequado para fazer essa implantação. Então tudo isso precisa ser trabalhado precisa ser planejado para que a gente consiga estar com a área pronta quando a muda chegar. E aí precisa casar muito bem esse trabalho para que não chegue a muda e você não esteja preparado para estar fazendo esse plantio a muda ela não deve demorar mais do que 30 dias para ir para o campo o ideal é que ela chegue e já vá para o campo mas no máximo 30 dias fora do viveiro porque no viveiro ela está recebendo ali a adubação ela está recebendo ali a água para que supra a necessidade dela o substrato ali é muito pouco então eu preciso estar passando para ela essa condição ela vem tendo essa condição se eu tiro ela dessa condição e deixo ela em sofrimento ela vai consequentemente vai ter um problema na hora que ela está fazendo ali o início do processo dela no solo para que ela comece a se desenvolver vai ser retardado em função desse estresse que ela vai estar passando então chegou a muda o ideal é que ela vá para o campo que eu esteja preparado para estar fazendo isso se não é melhor que eu mantenha ela no viveiro atrás da logística para vir para que a gente consiga estar com o solo preparado para fazer esse processo plantio eu preciso fazer adubação de fundação o plantio do consórcio e o controle de formiga então o controle de formiga eu devo fazer até antes do plantio se possível nós temos trabalhado muito aqui com a manipueira no controle da formiga o ideal é que eu extraia a manipueira e já utiliza ela no controle de formiga é como um sida se eu tenho disponibilidade tem farinheira próximo utiliza a manipueira 2 litros por olheiro aqui a gente tem tido bons resultados coloca em cada olheiro 2 litros tampa o olheiro e depois vai fazer o plantio porque a muda vai chegar sensível na hora que ela brotar se a formiga ficar ali comendo o que ela está brotando ela vai perder força de fazer aí o seu desenvolvimento então é importante fazer esse controle de formiga é importante já junto com a muda já fazer o plantio do consórcio fazer essa adubação de fundação muitas dessas áreas aqui que eu vi os análises que chegaram todas vão precisar de fósforo na fundação e aí é definir a fonte de fósforo definir a dosagem para ser trabalhada nesse processo 30 dias de plantio o que é que eu vou fazer adubação de cobertura primeira capina primeiro capim depois o adubo e se eu não fiz o plantio porque tem agricultor que vai resistir a fazer o plantio na hora que fez o plantio do consórcio na hora que fez o plantio da muda ou na hora que está fazendo o plantio da maníba não eu planto na hora que eu fizer a primeira capina não tem problema dá para fazer também mas por isso que a gente trouxe novamente aqui o plantio do consórcio porque vai depender desse acordo com o produtor tem produtor que vai aceitar fazer junto tem produtor que vai querer fazer aí logo 30 dias após o plantio então não há problema replantio o ideal é que o processo de replantio seja feito com muda então eu vou pegar um lote de maníba na hora que eu estou fazendo o plantio se o plantio no seu caso for maníba e faço já essa muda no copinho porque ela vai se desenvolvendo ao mesmo tempo e eu só vou transferir ela para o solo na hora que eu for fazer o replantio ela já está já está desenvolvido o sistema radicular dela já tem brotação e aí ela consegue acompanhar na mesma idade nesse desenvolvimento dela no campo então o replantio de maníba não dá resultado e muitos agricultores não querem fazer em função disso mas se eu fizer esse trabalho em paralelo e colocar em muda eu consigo acompanhar para que eu tenha aí uniformidade então a gente está trazendo para vocês aqui informações com relação a fazer o plantio de maniveiro e também plantio de maníba a depender da realidade que você esteja pode ser que alguns de vocês aqui acessem maníba para fazer o maniveiro pode ser que tenha algumas áreas que tenha material e possa estar fazendo a partir de maníba então a recomendação para que vocês tenham um bom resultado aí nesse caso é esse aqui capina ou cobertura morta e aí o que é que eu faço então aqui a gente tem o donguinha eu deixei o vídeo dele também lá disponível para vocês em que ele usa a raspa da manioca da farinheira dele na entrelinha da manioca no caso dele ele chega a dar duas capinas enquanto outros agricultores eles chegam aí a quatro capinas para conseguir ter o mesmo resultado então duas capinas a menos é menos mão de obra é menos custo nesse caso de cá eu estou diminuindo temperatura eu estou aumentando matéria orgânica no solo dando alimento para microbiota então é uma série de ganhos que a gente vem tendo se eu tenho esse resíduo eu posso estar utilizando o resíduo aí eu não tenho resíduo o que é que eu posso plantar para acamar aqui o que é que eu posso plantar para colocar aqui para que a gente consiga ter esses resultados de uma forma mais efetiva então é isso que a gente precisa pensar trabalhar caso a caso trabalhar com os agricultores esse conhecimento muitas vezes fazer junto com eles para que eles possam depois avaliar esse resultado e as vezes quando a gente faz um pouquinho tem lá um hectare para plantar vamos plantar aqui uma área 500 metros quadrados num sistema diferente depois ele pode se ele ver o resultado se ele perceber que tem resultado positivo ele incorpora para o restante da área o agricultor ele quer ver para crer então muitas vezes quando você faz junto você faz essa avaliação faz essa discussão junto com ele depois ele faz essa adoção para a área inteira que aconteceu aqui no caso do Donguinha e ele já tem 5 ciclos aplicando essa metodologia e tendo resultados cada vez melhores e o agricultor que a gente está plantando eu falei para vocês as 25 mil plantas para chegar aí a nossa expectativa a 100 toneladas é esse Donguinha utilizando essa metodologia aqui 60 dias segunda capina e primeira adubação folhear aí você pode me perguntar mas dele eu posso fazer adubação folhear antes com 45 dias pode não tem problema não então a gente pode estar antecipando um pouco a adubação folhear mas adubação folhear eu posso casar ela com 60 dias também e adubação folhear eu posso estar trabalhando duas ou três adubações folheares a depender do que eu quero de produtividade então eu quero aumentar os índices de produtividade eu quero ter produtividade cada vez maior eu vou estar trabalhando essas adubações folheares complementares além do que eu estou fazendo fósforo de fundação de cobertura eu entro com adubação folhear eu completo um sistema para fazer uma nutrição mais adequada da planta 90 dias eu posso fazer a segunda adubação de cobertura a terceira capina e a segunda adubação folhear então a gente vai sempre trabalhando aí até os 120 dias é a parte mais que a gente precisa de uma atenção maior de todo o sistema de todo o processo nesse caso aqui 90 dias a gente tem um pouco de atividade a mais adubação de cobertura a capina primeiro depois eu adubo depois eu faço adubação folhear normalmente essas três três atividades três tratos culturais aí vai estar levando esse processo aí para um nível de produtividade maior e com 120 dias eu posso estar fazendo a terceira adubação folhear se houver necessidade pode fazer capina mas normalmente os produtores já não fazem a partir dos 120 dias a capina dependendo de como está o desenvolvimento das plantas se ela já fechou já diminuiu a incidência do mato eu posso não fazer a capina mas se houver necessidade ainda teria uma capina aos 120 dias então aqui a gente completa o ciclo e os principais tratos culturais para estar trabalhando a cair com a mandioca o que é que eu posso fazer mais no ponto de vista de tratos culturais quebra-vento uma pergunta só interromper rapidão desculpa o adubação folhear quando você coloca seria adubação folhear com manipoeira eu posso fazer com manipoeira se eu tenho a disponibilidade dela ou eu posso fazer com biofertilizante no caso a manipoeira você usa ela em que dosagem e ela tem que ser fermentada tem que fazer algum processo para poder usar ela como adubação folhear então a manipoeira a gente tem utilizado ela com 5 dias de descanso no mínimo para poder o ácido ter evaporado e a gente fazer essa esse descanso necessário para não queimar e a gente utiliza 20% 4 litros de manipoeira 16 litros de água e aí nesse caso é importante que coe algumas vezes a manipoeira para que não tenha nenhuma partícula para não entupir o bico do caso da bomba costal e a gente tem aplicado 50 ml por planta tá aí a gente faz pode fazer dependendo do produtor e do tipo de nível de produtividade que ele quer uma, duas ou três adubulações folheares ok João? mais alguma coisa? obrigado quanto tempo de descanso? não consigo entender uns 5 dias 5? é aí vocês podem dizer ah se eu tiver 100 dias não tem problema tiver 200 dias não tem problema agora 5 é para poder o ácido ele puder evaporar para não haver queima das folhas é um mínimo de 5 mínimo de 5 eu posso ter a manipoeira ela tem multi aproveitamento então quando eu estou trabalhando para adubação eu preciso ter cuidado para que ela não queime a folha então eu não estou usando ela como sida né então eu preciso do ácido cianídrico ali então eu no mínimo 5 dias de descanso para que esse ácido volatilize eu posso estar utilizando por segurança é 4 por 16 é a dosagem? é 4 litros de manipoeira para 16 litros de água utilizando a dosagem de 20% biofertilizante eu posso usar manipoeira ou outra coisa pode usar manipoeira pode usar o biofertilizante e você teria aí em torno de pode aplicar o biofertilizante a 1% tá? e aí analisar a área se a área tem problema de amarelão analisar o teor de manganês para poder fazer a correção e posso fazer a correção do manganês também via foliar ou de solo foliar Geli Gilvank você falou aí sobre a adubação de fundação com fósforo né? sim mas a mandioca ela é muito exigente em potássio nós falamos até na aula anterior sobre isso e se ela é muito exigente de potássio de acordo com a análise de solo aí não seria interessante fazer essa adubação de fundação com potássio? então aí você trouxe uma pergunta muito interessante Gilvank a gente tem utilizado normalmente fósforo de fundação e potássio de cobertura quando eu tenho uma análise de solo que é o potássio que está muito baixo eu posso entrar com potássio também na fundação fósforo e potássio na fundação e mais duas coberturas de potássio porque de fato a mandioca ela tem uma exigência muito grande aí com relação ao potássio então para que eu tenha uma boa produtividade eu vou precisar ter um índice de potássio maior a gente estava falando também do ponto de vista do que eu estou produzindo estou produzindo raiz mais potássio do que nitrogênio vamos colocar o dobro de potássio de nitrogênio se eu estou produzindo maniva eu preciso da parte aérea e também justamente isso heliomar também a questão de mandioca para alimentação animal eu preciso da parte aérea eu preciso de mais proteína então eu vou precisar de um pouco mais de nitrogênio aí eu vou utilizar talvez uma proporção de 20 de nitrogênio para 30 de potássio um 20 de 030 por exemplo seria um formulado para você estar trabalhando para maniveiro e para silagem da parte aérea da mandioca porque aí eu preciso de um pouco mais de desenvolvimento da parte aérea e eu consigo esses resultados fazendo isso com a manipueira a manipueira já tem bons índices de potássio ela tem bons índices de fósforo também então dá para a gente trabalhar fazer essa composição dentro de um arranjo com consórcio eu preciso ter a leguminosa associada à manipueira a manipueira me dá uma base de nutrição muito boa para a mandioca mas ela sozinha não resolve por quê? porque vai faltar nitrogênio o nitrogênio na manipueira ele é baixo e eu preciso aumentar o nível de nitrogênio ou eu vou entrar aí com as leguminosas seria o ideal porque a gente aumenta também a matéria orgânica ou eu preciso entrar com a ureia para complementar então maniveiro parte aérea eu preciso de uma dose um pouco maior de nitrogênio e o potássio é maior de todos mas eu vou precisar de um pouco mais de nitrogênio para equilibrar esse processo 20-05-20 eu tenho muito nitrogênio mesma dosagem de nitrogênio de potássio não é uma dosagem adequada eu posso baixar um pouco o nitrogênio mas vai depender também da disponibilidade de nutrientes o que você tem de formulado ou que tipo de insumo você vai ter acesso na hora de você fazer a sua composição então é importante a gente analisar o que tem disponível do que tem disponível analisar essas proporções para ter o máximo possível de potássio e de nitrogênio no caso de maniveiro e no caso de mandioca para alimentação animal que eu vou estar de olho meu produto final é a parte aérea ok eu chamo essa dúvida aí porque como eu potei colocar em relação a produção de raiz e a produção de de maniva da semente exatamente maniva eu vou precisar de um pouco mais de nitrogênio eu preciso que a parte aérea para que a maniva ela esteja mais vigorosa então vai precisar de um pouco mais de nitrogênio eu faço aqui áreas em que eu utilizo exclusivamente a manipoeira para fazer o programa de nutrição mas nesse caso eu não estou produzindo maniva e aí se eu for produzir maniva eu vou precisar fazer uma correção de nitrogênio para que potencialize essa parte aérea ok mais alguém bom quando vem pergunta que a discussão fica boa verdade viu e o pessoal está até participando direitinho estão bem interessados aí boa tarde boa boa tarde o uso da manipoeira é Pascoal quem fala o uso da manipoeira tem que ser naquela mesmo tempo que você falou para o uso animal e descansar para fazer essa adubação Pascoal para adubação eu posso ter um pouquinho menos a gente está falando de 5 dias para adubação para alimentação animal de 7 mas você pode convencionar se é tudo certo não tem problema nenhum quem está falando para adubação é no mínimo 5 se tiver 7 se tiver 10 não tem problema o que eu não posso é fazer com menos de 5 porque aí eu não tenho possibilidade de ter o ácido pode queimar as folhas principalmente quando eu estou falando de adubação folhear meu áudio hoje está muito meu áudio hoje está muito ruim estava vendo algumas falhas mas você chegou a comentar aí sobre a quantidade que você usa por hectare sei bem você poderia me repetir por favor se não atrapalhar isso a sua aula para adubação folhear a gente tem utilizado 4 litros da manipueira pura é importante também que ela não venha cruzada com água seja extraída pura e aí para 16 litros de água aí eu fico com uma dosagem de 20% se eu for aplicar a manipueira na fundação aí eu não preciso esperar 5 dias eu vou aplicar no solo e se tiver algum problema de fungo de solo algum problema de bactéria essa manipueira vai ajudar a corrigir isso também aí eu posso aplicar 2 litros aí por metro quadrado vou fazer adubação de cobertura 2 litros por metro linear em média a gente tem utilizado isso aí eu posso ajustar um pouquinho mais ou um pouquinho menos em função da análise de solo então por isso que a gente trabalha com a tabela média de manipueira de teoria de manipueira com a análise de solo eu ajusto pode ser 3 pode ser 4 litros pode ser 2 litros 2 litros é o mínimo que a gente trabalha de forma segura não daria problema mas se houver uma análise de solo que é muito baixa de nutriente eu preciso ter um pouquinho mais eu posso trabalhar com 3 ou com 4 litros por metro linear na cobertura e aí eu faço duas ou três coberturas para que a gente aumente produtividade a gente depende do que eu vou trabalhar então tem produtor que aumenta a produtividade mas ele não quer fazer duas ou três coberturas não quer fazer duas ou três adubações foliares então quanto mais a gente fala aqui com o técnico empilhar esses cinco elementos quanto mais eu empilho isso quanto mais eu faço maior vai ser lançado então o que é que eu vou fazer eu vou fazer o preparo do solo eu posso fazer o preparo do solo e aplicar manipuleira se eu tiver essa disponibilidade se eu tiver os equipamentos e como fazer isso se eu não tenho manipuleira quais são as minhas estratégias se eu tiver uma calagem eu posso ter a rochagem para que a gente possa melhorar aquela condição que está ali no solo baseado até no que a gente já discutiu aqui um pouco antes tenho condição de fazer a aplicação ela ali de cobertura tenho disponibilidade do produto eu posso fazer dessa forma dois litros por metro linear de forma segura eu posso aumentar e fazer um pouquinho mais dependendo da análise do solo eu tenho que olhar a análise e fazer posso botar três posso botar quatro para que a gente possa ter uma segurança nessa indicação se eu vou fazer aí um trabalho ligado não tenho disponibilidade de manipuleira mas aqui é uma área que tem gado vamos fazer um biofertilizante vamos pegar esse cerco essa urina da vaca vamos fazer um biofertilizante e vamos utilizar para que eu possa complementar esse processo e não estar tão dependente do insumo sintético o que a gente precisa também é trazer para o agricultor alternativas em que ele consiga produzir de forma eficiente aumentando produtividade e ficando cada vez menos dependente mas em alguns momentos a gente vai precisar a gente estava falando aqui há pouco quando o pH está próximo a 7 ou acima de 7 como eu já encontrei áreas com 8 o que a gente faz? vamos com sintético eu preciso corrigir baixar como é que eu baixo? a forma mais rápida de fazer essa reação e baixar o pH é colocando sal e nesse sal eu vou conduz sintético para fazer isso então pode depender dessas análises de solo para que a gente possa entender como que a gente vai estar trabalhando estou trazendo para vocês aqui várias possibilidades várias alternativas mas a composição de cada área vai depender da análise de como é que você vai ter acesso a que tipo de insumo eu tenho manipueira vamos de manipueira eu não tenho manipueira vamos fazer biofertilizante eu tenho condição de fazer um pó de rocha então essa composição para aplicar naquela área vai depender muito dessas variáveis aí que vocês vão estar na mão tá? Gêni Oi Obrigado a adubação de cobertura a mesma concentração de 20%? A adubação de cobertura você coloca ela pura você pode colocar ela pura não precisa fazer concentração não a concentração é só foliar porque se eu coloco ela pura foliar eu vou queimar a folha então vou para adubação de fundação vou para adubação de cobertura é manipueira pura o ideal é que ela não tenha cruzamento nenhum com água tá? que aí você tem uma quantidade de nutrientes você consegue ter um equilíbrio para você comparar com a análise do solo e poder fazer essas vasagens a tabela da média da manipueira que eu tenho aqui vou passar para vocês e você cruza ela com as análises de solo para você ver entra com 2 litros por metro linear é um padrão tranquilo minha análise está muito baixa nutrientes são muito baixos aqui eu posso entrar com 3 ou com 4 seria o máximo de 2 a 4 a depender de como é que está a sua análise é a fundação e cobertura manipueira pura mais alguém? Obrigado por nada essa parte aqui pessoal a gente também já está entrando nos últimos slides aqui desse processo quebra-vento eu vou fazer maniveiro é muito importante que vocês façam quebra-vento qual é a planta que você vai utilizar para fazer quebra-vento vai depender da sua realidade pode entrar com eucalipto pode entrar com capim de corte pode entrar com guandu pode entrar com outras possibilidades de material bananeira vai depender do que você tem disponível mas é importante que você faça quebra-vento você está com uma área que tem que ficar livre o máximo possível de doenças e a gente tem aí uma perda de água muito grande com o vento quem seca uma roupa não é nem o sol é o vento a gente bota lá no vento está lá balançando é o vento que vai secando e muitas vezes a velocidade do vento também ela tem impacto nesse processo e a gente precisa evitar isso então eu estou fazendo uma área que está vindo com uma genética muito boa garantida pelo trabalho que a biofábrica faz é um processo que vai produzir semente para outros plantios então precisa ter todo o cuidado possível e definir qual é a variedade que vai ser colocada no quebra-vento também é muito importante e vai depender da região que você está acho que a Leomar estava falando eu posso deixar dois metros três metros entre uma área e outra pode deve plante aí alguma coisa que possa servir como quebra-vento para essa área que você vai estar implantando o seu maniveiro para evitar a água perda de água pelo vento evitar a velocidade que o vento vai passar evitar a contaminação dessas áreas também é importante a gente associar esse trato cultural ao maniveiro e aqui a gente olhando na questão do solo solo descoberto isso aqui vocês já devem ter visto muitas vezes mas é importante que a gente está batendo nessa tecla que na mandioca a gente tem perdido muito solo em função do solo estar descoberto produtores estarem trabalhando com solo descoberto e a gente precisa mudar a realidade na cultura da mandioca e a gente precisa colocar ou capim ou material orgânico cobrindo esse solo para que a gente possa ter aí uma qualidade melhor uma qualidade aí que a gente consiga trabalhar fortemente para que aumente a produtividade para que melhore a estrutura do solo para que a gente consiga ter mais agregados a gente consiga manter os nutrientes que estão sendo disponibilizados para trabalhar ali eu posso trabalhar com um micro-organismo eficiente alguns chamam de EM outros chamam de MM é muito importante o trabalho que os japoneses fazem com isso é fantástico para o cultivo do arroz e a gente pode estar trabalhando isso no solo aqui do nosso estado dá para a gente melhorar a microbiota do solo acelerar esse processo principalmente em áreas que o pessoal tem utilizado muito herbicida a gente deve fugir da prática do herbicida essa capim não é benéfica é a pior forma da gente estar trabalhando do ponto de vista do manejo para o longo prazo para a sustentabilidade do processo então como que a gente vai trabalhar o manejo como que a gente vai levar esse processo para o agricultor e o agricultor maniveiro tem que ser exemplo tem que ser aquele agricultor onde você possa utilizar essa área inclusive para fazer essas reflexões para levar outros agricultores para conhecer para mostrar que a mandioacultura precisa ser profissionalizada é uma nova atividade na cadeia produtiva da mandioca a gente vai estar trazendo isso falando isso também amanhã nesse encontro que a gente está promovendo e quanto mais pessoas puderem começar a ter contato com essa realidade contato com esse tema de maniveiro melhor a gente vai começar a trabalhar para que mais maniveiros existam a Bahia tem poucos maniveiros está faltando muitos maniveiros a gente precisa de muita gente produzindo maniva porque a demanda ela é gigantesca tanto para os próprios agricultores como para a implantação de novos projetos eu estou trabalhando com algumas empresas e elas têm demandado muito material e a gente não acha esse material a gente vai precisar desenvolver uma forma de produzir o material porque não tem como comprar não tem aonde comprar teve uma demanda de um produtor que ele queria material para implantar 100 hectares da variedade formosa não tem esse material não existe ou você planta a maniva a muda para produzir essa maniva para plantar ou você não encontra esse material aí vem a variedade Novo Horizonte a variedade está sendo muito trabalhada hoje na Bahia antiga Bahia Amido que é a Podium agora e a variedade Novo Horizonte precisa ser ampliada a disponibilidade de material para os produtores plantarem essa variedade que dá um rendimento melhor de amido como é que você consegue fazer isso? Precisa de maniveiro precisa desses produtores para que o que a pesquisa também produz hoje possa ser multiplicado e o agricultor possa conseguir comprar possa conseguir acessar então essa atividade que a gente vem conversando de maniveiro é uma atividade que precisa ser ganhar escala o produtor precisa entender que ele também pode ser um produtor de maniva ele não precisa ser só um produtor de raiz ele pode ser um produtor também de maniva há espaço para isso há mercado para isso então nesse momento é que a gente está trabalhando uma estratégia para produzir para distribuição gratuita mas existe mercado para isso existem empresas existem projetos que estão procurando material e não procurando eu acabei recebendo vários desses contatos porque saiu a matéria falando sobre a venda que a gente fez aqui o ano passado e aí eu tenho recebido contatos um atrás do outro de pessoas demandando esse material e a gente não tem esse material o nosso território o que está sendo produzido aqui ainda não suprou a necessidade daqui a gente precisa implantar vários maniveiros a gente está planejado para 2022 implantar outros 20 maniveiros porque a demanda aqui é muito grande ainda então não dá para ficar exportando muito material houve aquela primeira experiência até para que a gente entendesse todo o processo de como comercializar a documentação mas a gente não consegue vender maniva hoje e tem muita necessidade de material propagativo para que a gente possa trocar os materiais hoje que o doutor tem que são materiais doentes e aí vai dessa questão também dessa análise que vocês precisam fazer baseada no que a gente tem de material da biofábrica e no material local que vocês têm pode ser que vocês precisem trabalhar uma variedade local e aí como é que a gente vai fazer isso preciso limpar essa variedade eu preciso ter segurança de que essa variedade está limpa para que eu possa multiplicar e possa devolver para a mão do produtor no nosso caso a variedade caravela é a variedade mais plantada aqui 70% do nosso território é plantado com a variedade caravela e a variedade estava doente está sendo disseminado com essa parte dessa variedade então a gente fez o processo da biofábrica trazendo esse material limpo para multiplicar para devolver para o agricultor então isso leva tempo um ciclo pelo menos de 12 meses é de 10 a 14 meses para você ter material maduro para você colher então eu preciso de tempo para fazer isso e aí quando você colhe um hectare como é que você vai fazer você vai dar para 5 produtores apenas ou a gente vai começar a trabalhar num processo de que não ele vai receber um pequeno lote um capital semente para que ele aprenda a multiplicar o material dele para que esse processo possa ganhar escala pelo volume de agricultores que a gente tem para trabalhar o nosso desafio é gigantesco a gente precisa de muitos maniveiros em produção para que a gente possa melhorar esse processo então a gente nessa parte tinha isso aqui para estar conversando com vocês vamos abrir aqui para a gente bater mais um papo trazer mais perguntas e começar a avançar com o planejamento cada vez mais vai ser necessário a gente planejar eu vou trazer um formulário para vocês na próxima aula de todos os passos do planejamento que precisam ser cumpridos para que o planejamento esteja pronto para o processo de implantação Juliana 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 Oi Juliana pode falar pode eles têm uma unidade aqui em Santo Antônio Jesus que era a antiga Bahia Mido eles no caso já demandaram alguma variedade para vocês para aqui para a região ou ainda não eles estão trabalhando com a variedade Novo Horizonte Juliana mas eles já chegaram a solicitar a vocês para a variedade para aqui a variedade Novo Horizonte foi desenvolvida em parceria da Embrapa com eles e foi lançada em 2019 e aí hoje eles estão ampliando essas áreas de Novo Horizonte para distribuir material para os produtores que puderem plantar essa variedade Novo Horizonte porque o rendimento em Amido para eles chegou a 31% enquanto as outras variedades tem ficado muito abaixo disso e as pecularias hoje elas querem variedades acima de 28% senão não dá um rendimento adequado para eles e aí não é economicamente viável variedades abaixo de 28% e aí a variedade Novo Horizonte foi o melhor resultado que eles já tiveram até agora então eles estão expandindo essas áreas de plantio da Novo Horizonte para poder ter material para distribuir mas eles vão levar muito tempo ainda e precisa de muitos maniveiros trabalhando e a gente não tem tantos maniveiros ainda Sim, é porque está falando assim para a região aqui do Recôncavo então poderia ser uma alternativa porque eles também estão fazendo algumas alguns seminários algumas palestras em alguns municípios aqui falando sobre apódio e aí falando que eles compram material essas coisas então seria uma alternativa para os viveiros aqui produzindo e está vendendo para eles No caso do Recôncavo você tem três possibilidades para trabalhar você tem amido que seria para fornecimento para pódio você tem ali as variedades para farinha e você tem variedade de mesas então pelo menos essas três poderia ter maniveiros que estivessem trabalhando esses três segmentos tem demanda no Recôncavo para essas três sim ok obrigada gente vocês estão vendo tanto de coisa o tamanho da demanda que a gente tem o tamanho do desafio que a gente tem o bom é saber que vocês estão fazendo um curso para atender uma demanda super importante né então a gente vai arregaçar as mangas viu porque a gente tem muito desafio pela frente eu acho que Gilvan ia falar né Gilvan é um pouquinho adora obrigado é em relação ao Recôncavo aqui qual é você se indicaria alguma variedade mais interessante para a produção de farinha alguma coisa pesquisada em cima disso aquela planilha lá que a gente passou tem informações muito interessantes que dá para analisar para o Recôncavo tem áreas que são um pouco mais mais prossemiadas tem uma área que é um pouco mais pro litoral e daria para a gente parece que falhou viu Geely isso falhou a ligação dela acho que a conexão deve ter caído aguardar um pouquinho que daqui a pouco ela volta aproveitar viu porque essa já é a quinta aula então com Geely vai ser mais uma aula depois mais uma Geely voltou Geely deu uma falhada aí né eu estava falando com o Gilvan das variedades lá do Recôncavo isso a gente tem algumas variedades muito interessantes para a produção de farinha você tem a corrente que dá uma excelente farinha produto final muito bom você tem a formosa também que dá uma excelente qualidade de farinha são duas variedades muito interessantes para você pensar para avançar com a produção de farinha mas também é importante avaliar a própria variedade que os agricultores estão trabalhando e aí o calipinho também que é trabalhado muito aí no Recôncavo que dá um bom resultado qual foi a primeira que você falou corrente qual foi a corrente né é e corrente já foi plantada no Recôncavo com um resultado muito positivo então é importante avaliar essa variedade porque a minha região aqui ela está entre dois extremos o coração marido ela fica numa área de uma parte de semiárido já entrando na parte de semiárido e uma parte de Recôncavo que é Mata Atlântica aqui também então tem esse tem esse diferencial aqui para a gente então tem algumas variedades que se adaptam melhor nessa parte nessas áreas de semiárido a região aqui próximo a Santa Nópolis até o próprio Irará por exemplo que é uma área intermediária e tem a parte aqui que é próximo a região de Santa Mar ou Sanjoacripe que é uma região mais de Recôncavo mesmo Mata Atlântica adaptada à região do semiárido está vendo Formosa Jari Caipira Caipira também é um excelente material para a produção de farinha aí você vê aqui ela é resistente a bateria maior rendimento aqui de farinha e colheita com menos de um ano então é uma excelente variedade para trabalhar além de você poder utilizar muito a parte aérea dela para alimentação animal porque ela produz muita parte aérea ela tem um crescimento de parte aérea muito grande para a produção de maniva já não é tão interessante a Formosa produz uma qualidade uma condição de maniva um intervalo entre gemas menor bem melhor do que a Caipira mas a Caipira do ponto de vista de farinha ela é excelente material aí a gente tem aqui embaixo também a corrente também é material de semiárido está vendo? está mais para a litoral a litoral então você tem que avaliar se a corrente vai dar um bom resultado para a região que você está no Reconcobo ou não? Concobo não é litoral mas ele tem uma característica bem parecida com o litoral não é não gente? porque chove bem não é uma região úmida não é não? exato chove bem você tem essas outras aqui que podem ser trabalhadas essa lagoão a platina todo o tempo elas também são variedades que são interessantes para a gente pensar do que eu já vi produto final de farinha de excelente qualidade caipira formosa corrente são materiais fantásticos para a produção de farinha então já experimentei produto final já fizemos análise de produto final excelente qualidade e assim muito bem aceito pelo mercado é uma outra coisa também um parâmetro que a gente tem que avaliar mas essa tabela aqui vai dar para vocês esse panorama para fazer essas escolhas das variedades quais são as variedades que eu vou fazer eu vou implantar um maniveiro eu vou implantar mais de um maniveiro eu posso pensar em duas variedades essas decisões aí vão ser decisões técnicas que vocês vão precisar dentro do planejamento que está fazendo então na próxima no próximo encontro eu vou trazer um roteiro de planejamento que eu vou sugerir para vocês vai ficar como atividade para vocês fazerem depois da reunião com o Tosato para o Tosato sim fazer e a gente vai estar aqui à disposição para vocês no plantão Tiradubras para a gente analisar o planejamento dos maniveiros que vocês podem trabalhar Oi, Gêle não sei se a turma tem mais dúvida aí eu fiquei aqui prestando atenção aí naquelas quadros com as análises do solo e mais duas pessoas ficaram aí bastante interessadas e dialogaram bem com a com essa parte dos solos eu não sei se é porque eu tenho muita alimentação eu não sou da área análise de água eu trabalhei trabalhei em laboratório mas de solos não aí eu não sei se na sua percepção se não seria interessante esses quadros de análise com o diagnóstico e alguns prognósticos que você faz ali não sei se é a minha limitação ou se é a turma que não participou mais diretamente da discussão se não teria também alguma dificuldade de fazer as análises as análises não os prognósticos né que a gente recebe só os quantitativos que são indicados nas análises depois a gente precisa analisar avaliar e você falou muito bem da necessidade da gente fazer as tomar decisões técnicas então esse grupo fica responsável para tomar decisões técnicas né se na a sua apresentação aquela mais aquela parte de das análises não poderia ser não sei trabalhar ou disponibilizada para que alguns pudessem avaliar melhorzinho os percentuais de cada de cada componente e assim aprofundar mais quando recebessem as suas análises o material vai estar todo disponível eu vou estar encaminhando isso para a Dora para a Dora colocar na plataforma lá para vocês terem acesso a todos esses materiais eu sei que as aulas estão ficando gravadas mas a gente quer só olhar o material não quer assistir a aula inteira né então isso vai estar disponível lá para que possa ver revisitar esse material em algum momento que está fazendo esse funcionamento até da implantação eu não sei quanto tempo vai ter acesso aqui a plataforma quem está fazendo a formação não sei como é que é o padrão que vocês trabalham mas é interessante que durante esse período da implantação tem dúvida tem alguma coisa que queira voltar e revisitar esse material vai estar vai estar disponível e a gente precisa quando você fala de parâmetros técnicos né Darius que é muito interessante a gente olhar o técnico muitas vezes quando ele conhece a área quando ele visita a área do produtor tem horas que ele tem que contestar a análise a análise chega com um determinado resultado eu já repeti várias análises eu já devolvi e pedi para que ela fosse repetida e já houve mudança em relação ao resultado que veio da análise porque você bate o olho você vê as plantas bioditadoras você vê que aquilo ali o solo está ácido e chega um solo quase básico não tem coisa que está errada então tem também que haver essa visita do técnico na área se ele puder fazer a visita na coleta da amostra de solo tanto melhor que ele vai já visitar visualizar a área depois ele recebe a análise ele vai poder ter uma leitura melhor porque ele ouve uma leitura da paisagem até para poder questionar se aquela análise precisa ser repetida ou não eu já repeti várias teve uma análise que chegou de 75 de fósforo para mim eu falei gente repete esse negócio aí porque ele está errado mas disse e feito chegou depois revoltou voltou com 8 então houve um erro na análise e quando é feito por pessoas isso também pode acontecer então é importante essa leitura da paisagem é importante que essa análise ela seja interpretada é importante analisar que tipo de insumo eu vou ter para montar esse programa então tudo isso são condições são questões técnicas que vai ficar na mão de vocês para estar decidindo então você enquanto técnico a gente está falando aqui de uma forma geral trazendo vários exemplos trazendo possibilidades mas você pode se encontrar numa realidade numa situação em que nada do que está acontecendo aqui é o seu caso seja um caso completamente diferente e aí baseado no que você teve vamos dizer assim dos princípios que a gente discutiu como é que você vai encaminhar a solução ou o planejamento para resolver essa situação que foi colocada que foi ali encontrada a gente muitas vezes não tem a possibilidade de fazer uma análise biológica do solo e a gente trabalha muitas vezes biologicamente no escuro de venda porque a gente não sabe o que tem no solo e eu já encontrei solos que tinham nematógeno em altíssimo grau então vai fazer diferença do ponto de vista de produtividade sim vai fazer diferença do ponto de vista do desenvolvimento das plantas ali porque ela tem uma praga que está ali atacando o processo tem uma doença que está ali e a gente não tem essa facilidade de estar fazendo análise biológica se você tem alguma universidade que está próxima se tem algum laboratório que você possa fazer análise biológica faça além complemente análise química com análise biológica se você tiver essa possibilidade de houver essa parceria a gente sabe que não existem laboratórios muito que estão trabalhando análises biológicas para que a gente possa encaminhar e fazer você pagar por ela então tem que ser realmente uma parceria e se houver essa disponibilidade para você não perca oportunidade não faça porque vai lhe ajudar também a considerar o que você está lidando ali muitas vezes de uma forma invisível então olhar também as plantas bioindicadoras é que aquele solo está ali indicando para que você possa pensar nessa composição porque vai fazer diferença na produtividade com certeza esses ajustes aí finos vamos dizer assim nessa recomendação desse programa desse plano de nutrição do solo e planta Oi gente Oi Quero lembrar vocês da lista de presença viu gente rapidinho viu Juliana lembrar aí para vocês assinarem a lista porque está chegando no final da aula para vocês não esquecerem pode falar Juliana completando aí o que o Dario falou pedindo falando do material para disponibilizar você não teria como disponibilizar para a gente uma planilha de valores de referência para a cultura não? Tipo o que você passou aí o manual de adubação que você tem na Embrapa que você segue né e o outro de Minas tipo esse da Embrapa mesmo eu estava pesquisando e eu não encontrei ele à venda foi para o site da Embrapa e tem algumas livrarias que tem lá falando e aí eu coloquei e está dizendo que não está disponível aí não teria como você passar para a gente está gratuito Juliana eu vou mandar o link para vocês agora esses processos a gente na apresentação da aula 4 todos os parâmetros para mandioca tem lá certo vai estar lá para você a relação cálcio-magnésio saturação de base PH vai estar tudo lá daí quando tiver apresentação você tem esse material para consultar tá bom obrigado Alberto quem quer falar parece que a Leomar abriu o microfone aí Oi Dora não eu só só queria compartilhar uma experiência que eu fiz em 2012 que foi o consórcio do AIMPIN com feijão de porco e foi muito interessante principalmente nessa questão então a parte a gente deixou para colher a semente e e a outra a gente fez o corte né e aí eu trabalhei com na época eu lembro que eu trabalhei com fileira dupla com espaçamento de 70 por 60 por 2 metros se eu não me engano entre ruas aí depois a gente trocou outras culturas depois que tirou o feijão né mas foi bastante interessante em relação a biomassa como o Dili já falou em relação a polinizadores também porque era uma área que também tinha maracujá e apareceu muito bangangava no feijão de porco eu não sabia que ele atraía também tanto bangangava e a limpa também a mão de obra né que reduziu eu fiz o plantio após a primeira limpa da mandio eu plantei o aipim depois após a primeira limpa eu fiz o plantio do feijão de porco até compartilhei uma foto aqui no grupo foi bastante bastante positivo né é só esse relato pequeno relato muito bom importante né Gênes esses relatos essas experiências são muito interessantes e quanto mais a gente puder implantar discutir trazer esses casos bons exemplos aí é super positivo e aí você trouxe a questão do feijão de porco o feijão de porco é muito interessante do ponto de vista de captação de nitrogênio e também controle controle de formiga né facilita muito o processo então dá pra gente pensar dependendo da disponibilidade de semente que você tem pra poder fazer esse tipo de trabalho então usar feijão de porco utilizar um coquetel de adubação verde então depende do que você vai estar disponível pra você estar fazendo esse incremento e utilizando a fileira dupla dá pra fazer vários processos né então dá pra produzir várias coisas nesse meio quando a gente está falando de agricultor familiar que precisa sustentar a família às vezes a mandioca leva um ano pra você colher ele precisa ter comida pra estar ali fornecendo pra família pra estar comercializando alguma coisa então a fileira dupla também ela é muito interessante nesse arranjo e a gente precisa discutir e avançar com esse processo aí com ele quando é um agricultor convencional que só planta mandioca ele tem uma residência maior mas quando você tem um agricultor que está precisando né da alimentação pra família já facilita esse processo de consórcio dependendo do que você tem de semente você vai fazendo essa composição e um outro detalhe que é muito importante quando a gente fala de empim né material de mesa quanto mais material orgânica mais tempo ele fica amolecendo no cozimento impressionante quanto mais material orgânica no solo melhor esse processo e aquele trabalho do Pima que eu mostrei pra vocês a gente começou ele com variedade de mesa e tinha áreas do material convencional que já não amolecia mais você cozinhava e mesmo a idade dentro do Pima continuava amolecendo então foi outra experiência muito interessante que a gente teve e o pessoal aqui tem hoje demandado das empresas celulose mais áreas para plantar mandioca nesse formato show a outra dúvida Gili desculpe Dário pode falar não Leomar fale por favor isso é prioridade aqui rapaz essas variedades de mesa que estão disponíveis na tabela elas são de polpa amarela ou de polpa branca curiosidade tem os dois ali né mas hoje Leomar eu tenho recomendado e aí vai depender de como é que vai estar disponibilizado esse material a 399 ela é fantástica não tá nessa lista não tá a 399 é um material novo da Embrapa é um BRS e a coloração dela é fantástica e o pessoal tem aqui aprovado demais essa variedade coloração intensa amarela amoleça muito bem sabor um sabor muito bom e tem sido assim uma unanimidade aqui no Extremo Sul a gente plantou ela de mini-staca a gente trouxe pra cá em janeiro de 2020 ela de mini-staca e um resultado excelente aqui de aceitação da comunidade chega a água na boca na hora que fala assim aquela mandioca derretendo amarelinha vixe Maria com a carninha o negócio a variedade Brasil ou também que é conhecida como a batata ela é fantástica dá muleça que desmancha mas é branca não é amarela essa variedade ela é adaptada a semiárido? a 399? isso isso a de mesa é inclusive passa pra região centro-sul também então queria aproveitar só pra chamar a atenção com relação ao material então dizer que todo o material que Gília já colocou à disposição tá na plataforma a plataforma todo mundo sabe quem não sabe vai ficar sabendo tá dentro do grupo né se você clica nesses três pontinhos do lado direito na parte superior do seu celular aí do grupo do WhatsApp vai aparecer lá o nome dados do grupo e lá está o link da plataforma na descrição então clicou em cima você tem acesso a todo o material que a gente está trabalhando aqui inclusive a apresentação que Gília já colocou aí à disposição assim que a gente receber vai estar lá também disponível inclusive as fotos de Leomar aqui da experiência dele também está no grupo muito bonita para o sinal então gente Gília falou assim não sei o tempo que vai ficar na plataforma vai ficar alguns meses gente mas vocês podem baixar e aí é interessante porque Dario citou o celular né que o computador é melhor para vocês baixarem né pelo menos para baixar o material é arranjar um computador baixar botar no pendrive e ficar com esse material todo na mão porque se você for procurar o material só na plataforma né Gília eles vão estar acessando aí toda vez que precisar vai ter que procurar a plataforma para baixar e quando termina o curso você termina anotando com o link constantemente na mão então é muito rico o material que foi disponibilizado o ideal é que vocês baixem cada material desse salve numa pastinha e aí fique para consulta porque em qualquer momento que vocês precisarem vocês vão poder consultar estamos chegando aqui cinco minutos para as dezoito horas eu não sei se mais alguém ainda tem alguma questão algum comentário lembrando que hoje praticamente a penúltima aula de Gêle hoje né Gêle próxima quarta-feira você vai dar a última entre aspas porque depois vai ter uma de tosada e depois vai ter aquela tira dúvidas né mas vai ficar para deixa eu só tirar dúvida com você vai ficar para dia 8 ou vai ficar dia 15 15 dia 15 a gente combinou né dia 8 é feriado aqui em Salvador e aí como a gente não está não ainda está lá dia 8 Rivelli você está na sala estou sim estou aqui você faz essa correção Rivelli por favor está 8 e 15 está às duas eu acho que eu te mandei a planilha com todas as datas que acrescentou dia 29 Rivelli não sei se você trocou lá dia 20 não as datas ainda não eu vou trocar ficou dia repete só o dia você tem as datas atualizadas senão eu te mando agora não no grupo me mande que é melhor você me mandou a planilha geral eu acho todas as datas mas me mande essa aí com essas datas novas eu já altero no sistema lá pronto estou te mandando viu a Edmil tu já disponibilizou aí no grupo já as datas novas mas eu acho que Rivelli não está no grupo eu passei para Rivelli já as datas aí vai ter uma aula dia 29 com Tosato sobre GPL e dia 15 vai ser o aulão aí de tirar dúvidas gente tudo certo então por hoje Dário você falou uma coisa e seu microfone está fechado não sei se Geile quer fazer aí uma consideração final mas da nossa parte aqui Geile já está cansada já falou muito hoje não tomou nem uma aguinha a internet dela está um pouco está oscilando um pouco fala aqui eu falo o dia todo que é tranquilo pessoal eu quero dizer está dando uma falhadinha Geile agora oi acho que deu uma queda de internet e aí hora de tirar foto agora a gente vai botar os rostinhos aqui enquanto o Geile volta Geile deu uma falhada Odora em relação ao seminário tem algum seminário o congresso você quer dizer o congresso perdão tá primeiro vamos reforçar aqui o evento que Geile está amanhã né gente todo mundo eu botei lá no grupo então amanhã às 20 horas não é isso Geile aproveitem aí que vai estar aí no debate peguem todas as informações vamos perder nada viu gente vamos perder nada congresso seminário congresso porque eu quero todo mundo especialista aqui hein olha que essa turma aqui bombou de inscrição e a gente teve que dividir ainda fomos negociar com o Geile gente Geile é o seguinte teve muita gente não dá para fazer outro curso aí ela se sensibilizou e disse tudo bem a gente faz outro ano que vem então vocês aproveitem porque vocês foram os privilegiados hoje dessa primeira turma e tem muita gente interessada então aproveitem todos os eventos todas as oportunidades de aprendizado porque nós vamos ter aqui a gente quer que saia daqui muitos especialistas a Bahia precisa disso a Bahia precisa de especialistas aqui em Mandioca para a gente poder produzir mais aqui Geile você estava falando e aí sua internet deu uma falhadinha você quer falar agora eu quero convidar você estava falando aí já eu sensibilizando aí você aproveita e responde responde a Eleomar sobre essa questão do congresso por favor amanhã a gente vai estar fazendo aqui o trabalho da Maniveiro vou colocar até aqui no chat já o link também para vocês Maniveiro uma nova profissão na cadeia produtiva da Mandioca convide seus agricultores convide pessoas que vocês estão já vendo com potencial de serem os Maniveiros para a gente fazer uma discussão vai lá no chat também diz lá que você está participando para a gente estar aqui acompanhando vamos fazer um bate-papo sobre esse processo precisa ter mais pessoas fazendo essa função da Maniveiro produção de Maniva a gente precisa aumentar esse número a Bahia precisa melhorar os números a gente precisa melhorar a produtividade e esse trabalho ele é um trabalho de base é um alicerce para que a gente consiga crescer então a gente vai estar amanhã sensibilizando as pessoas com uma oportunidade em comercializar além da raiz comercializar Maniveiro então vocês estão convidados e podem estender o convite aí a quem vocês acharem pertinente estar trazendo para esse momento amanhã às 8 horas canal do YouTube do Futuro Rural que é a nossa plataforma digital a gente está trazendo aí esse conteúdo sobre Maniveiro agradecer a vocês por mais um encontro por mais um momento momento de troca momento que a gente pode estar discutindo temas tão bons eu me empolgo falando de mandioca que eu falo o dia inteiro que deixar mas a gente tem tempo tem limite de horário para estar cumprindo também e a gente dividiu esse conteúdo aqui em 4 ou 5 encontros para a gente poder compartilhar com vocês o máximo do que a gente teve de experiência aqui no Extremo Sul para que ajude na caminhada que vocês vão estar atrevendo agora como maniveiros que vocês vão estar aí como responsáveis vão estar aí ajudando a implementar aí os territórios aqui na Bahia tá? Então obrigada a todos e espero vocês na próxima amanhã à noite e na próxima quarta-feira finalizando aqui a seta obrigada isso mesmo gente já tirei fotos já botei no grupo depois eu mando para a Geli também as fotos e agradecer a cada um e cada uma a Riveli a Dario a todo mundo que dá suporte aqui a de Milton e desejando aí gente tudo de bom aí para esse início de semana tá? beijo para vocês até o nosso próximo encontro é quarta-feira sem Deus valeu Geli mais uma vez obrigado obrigado Dora obrigado obrigada gente abração tchau tchau tchau